Que completa 99 anos hoje, ô Gabigol! Aí cê respeita a Malacaxeta, hein? Terra de léu! Vai ser realizado de 18 a 22 de setembro em Malacaxeta o projeto Pacto pela Vida, na edição deste ano. Além do combate a acidentes de trânsito, proteção e defesa civil, o objetivo está voltado também à prevenção ao suicídio. É desse setembro amarelo que é importante tocar no assunto, né? A Alessandra Garcia está de volta pra falar mais sobre esse assunto. O projeto Viva Malacaxeta e o Pacto pela Vida, Alessandra. Ô Nico, esse projeto Pacto pela Vida, ele já é um projeto que é tradicional ali na cidade de Malacaxeta, que fica no Vale do Mucuri. É um projeto que é realizado há sete anos. E quem vai trazer os detalhes a respeito desse projeto é exatamente o diretor, o idealizador dessa iniciativa, o Léo, que você falou aí agora, né? O Leandro Silva, que vai falar aqui com a gente. Esse projeto que ele reúne agentes, né, Leandro? De segurança, mais a população, não é isso? E me fala, qual que é a temática desse ano associada à questão do trânsito? Alessandra, boa tarde. Boa tarde também, Nico, que está aí, né? Nos acompanhando nos estúdios. O Pacto pela Vida desse ano, ele tem a temática de que todas as vidas importam. Então, nós teremos atividades, não somente no escopo principal, que é a educação no trânsito, mas também o combate ao suicídio e a promoção das atividades de proteção e defesa civil da sociedade de Malacaxeita. E de que forma esse tema, né, esse suicídio vai ser trabalhado durante esse evento? Serão realizadas inúmeras atividades durante toda a semana, do dia 18 até o dia 22 de setembro, nas escolas da cidade, também através de audiência pública, através de estandes durante as atividades serão realizadas na rua, a fim de integrar o calendário da comemoração de 99 anos da cidade de Malacaxeita, como também para que a população possa ter a consciência das atividades em prol da vida, em prol da sociedade da cidade de Malacaxeita. Quem quiser participar do evento, como que faz? É gratuito? Tem que levar alguma coisa? Tem que fazer inscrição? O evento, ele será realizado durante toda a semana, é aberto à população. Na segunda-feira, nós teremos uma audiência pública voltada à questão de trânsito e também ao combate ao suicídio. Na terça-feira, nós estaremos nas escolas com todas as forças de segurança pública, levando um pouco do trabalho que é realizado, né, pelas polícias, pelos bombeiros, pelo SAMU, por todos os órgãos. Na quarta e quinta, nós teremos alguns cursos na cidade, cursos de brigada e de primeiros socorros, a fim de profissionalizar também a população da cidade. E na sexta, nós teremos uma ação social, né, com a presença da banda da PM, com simulação de acidente de trânsito. E ao fim das atividades, no encerramento, nós teremos a entrega de homenagens a pessoas que são destaque na cidade, na valorização da vida, policiais militares, psicólogos, médicos e sociedade civil organizada. Quem quiser saber um pouco mais sobre esse trabalho, tem alguma página, algum Instagram, alguma rede social aí que a pessoa pode procurar alguma coisa? Nós estaremos divulgando, né, nas páginas da Prefeitura Municipal de Malacaxeta, também na minha página pessoal do Instagram. E a gente também vai estar, né, partilhando com a imprensa detalhes sobre esse evento na próxima semana. Obrigada, Leandro, pela sua participação. Aene, um evento muito bacana, importante, inclusive, para esse mês de setembro, para a gente, além de trânsito, também falar de suicídio, que é extremamente sério. É com você aí no estúdio. Sim, é sério, e o jornalista da TV Leste está aqui, bancando por conta própria a necessidade de tocar nesse assunto que até então era tabu. Precisa falar disso sim. A TV Leste está de parabéns de sair na ponta, em entrevistar, trazer coisas importantes relacionadas a esse mal, esse tormento que aprisiona e mata muita gente, tira muita gente da nossa vivência, né? Pacto pela vida. Viva Malacaxeta. Obrigado, Alessandra. Um beijo no coração do Léo. Léo de Malaca, que nas horas vagas é locutor também, aqui na 100,1 FM.